Olha galera, vou mostrar para vocês a rodinha dela Olha para vocês verem Eita doida Muito bonitinha Olha o saco, sacão grande Olá galera Do nosso lindo canal Pesca e Arte Tutoriais Mais uma tarrafa Para a gente estar testando aqui Mostrando para vocês É a tarrafa do nosso passo a passo Tarrafa malha 4 de pano de fábrica Léo já está ali com a tarrafinha No capricho A tarrafa do meu amigo Anderson De Penedo, Alagoas Do Estádio Alagoas, meu amigo Anderson E aí Léo Parece que é boa, hein Léo Parece que ficou no capricho, né 3 metros de altura A tarrafinha Remessa a mina, hein Léo Malha 4 Vocês acompanharam aí no passo a passo Agora vocês vão ver Eita Léo A bichinha é um paraquedinha É Olha o lugar bom, Léo Olha aí galera Está só o verdão Estádiozão aí Só o luxo A tarrafinha ficou boa demais, viu Léo Já estou fazendo uma dessa Para mim, Léo Para nós, né Vamos estar estreando ela No Rio esse ano Todo jeito que joga A menina abre, olha galera Todo jeito Show demais Show de bola Está rafinha do meu amigo Anderson De Penedo Alagoas Eu parei no Ceasa Galera, está meio nublado hoje Está muito bom para filmar não, mas Dá para quebrar um gai, né Léo Moleca Aí Aí galera Merece o like aí, viu Aí galera Vou mostrar para vocês a rodinha dela Olha como ficou A chumbadinha Chumbadinha ficou boa 5,5 cm Léo está ali galera Me cobrando a tarrafa dele Mandando fazer a tarrafa dele Mas vamos só aguardar a linha Chegar Agora vou mostrar para vocês O olho da tarrafa Show de sua tarrafa rápido Está aí Olha o olho aí No capricho Olha que bem Olha As outras de fraca Fica aquele coadorzão Aquele funilzão É Puta moça Fica até embaixo Fica aqui assim Olha galera O Léo está falando aqui Que as tarrafas de fábrica De antigamente De pano de fábrica Ficava aquilo Coadorzão Os caras chamam de chapéu de bruxa É isso Olha Fica assim É Essa aqui não Essa aqui fica no capricho Olha A chumbadinha galera Olha como ficou A chumbadinha dela Olha 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 para vocês verem Eita doida rapaz Ficou muito bonitinha Olha o saco Sacão grande É 0,30 no pano E 0,35 no saco dela Que luxo Foi uma saia Léo deixa eu jogar um aí Para ver se Para ver se ficou boa mesmo Anderson De Pinedo Estado de Alagoas É o proprietário Que vai estar recebendo Essa tarrafa aqui Na sua residência E não era tocada não Não era não Mas naquela época era Opa demais Aô Isso aí eu vou te falar Aí abri o banco Todo jeito que joga Olha lá Você me conhece Opa Não Eu não Ah eu estou nesse Também Olha lá Léo Forte Olha assim Aô 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 Bora pro Rio Gavião É esse Vai 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 Ué Agora a bicha A bicha é grande Tá doido Vem A menina É boa Quer ver quando deu Aí galerinha Muito bonita Qual é a nota Que você dá para a menina Nota 10 De 1 a 10 Nota 10 Nota 10 Ficou muito boa Essa ficou Essa ficou filé Olha aí Que luxo Galerinha Sapeca o like Se inscreva no canal E até o próximo vídeo Valeu E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Obrigado.